O ex-BBB, Adson Neri, confirmou nesta terça-feira que realmente é pai biológico de Gabriel Mitoso. Ele se parece muito com meu filho do meio, o Oliver, e se parece muito comigo também, afirmou o ex-jogador de futebol após o resultado positivo do exame de DNA. O influenciador digital se submeteu a teste de paternidade após reencontrar a mãe do jovem de 18 anos. A mãe dele é amiga de escola e nos envolvemos antes do meu primeiro casamento, após um baile de carnaval, contou ele. Só que eu segui a carreira de jogador, fui embora da minha cidade e não tivemos mais contatos. Ela não tinha certeza também. Casou e seu antigo marido assumiu o menino, explicou Neri na época da revelação. O encontro entre pai e filho ocorreu justamente por causa do Big Brother Brasil 20. A mãe do menino se separou, depois de ele ter visto o BBB e ter se identificado comigo. Firou meu fã, comentou a ex-atleta, a coluna da jornalista Fábio Oliveira. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Fique Por Dentro News.